É tão legal quando você fala durante 5 minutos e percebe que não gravou nada porque você esqueceu de apertar o botão Não, beleza, a gente fala de novo, a gente fala de novo Então galera, o negócio é o seguinte Pra começar, esse ângulo... Eu coloquei o celular aí e falei, eu vou gravar desse ângulo porque ele me parece legal Tem meu mouse super legal na minha frente Então dane-se o ângulo Vamos lá, eu não planejei nada, na verdade eu pensei um pouquinho do que eu poderia falar nesse vídeo Mas não tem nada planejado de fato, só tem a ideia do que eu quero falar aqui Então pode sair algo completamente filosófico desse vídeo como pode sair porra nenhuma A probabilidade de sair porra nenhuma também é muito grande, muito maior do que sair algo filosófico, né? Enfim, vamos lá Tem o que? 4 meses, 3, 4 meses que eu não posto nenhum vídeo nesse canal E o que acontece? Eu tô num desânimo muito grande com relação, não só com o canal, mas com relação a tudo Da vida e do universo, dos planetas e das alienígenas Enfim, eu tô com desânimo, os astros estão alinhados de maneira errada Não, não acredito em signo, foi só uma coisa aleatória Por que que isso tá acontecendo? Não só com relação ao YouTube, mas falando mais de YouTube agora Já que eu tô tentando dar uma explicação do porquê que esse canal tá completamente abandonado Mas, tipo, financeiramente o canal não me remunera Vocês já estão cansados de saber disso, vocês já estão cansados de eu repetir isso Até porque... Mas isso é um desânimo muito grande porque... Eu invisto tempo, eu invisto pensamento que parece ou não, mas cansa Sabe? Eu invisto ideias, não sei o que, e edição, não sei o que E não tem volta pra mim E... mas enfim, isso aí... Isso aí vocês já estão cansados de saber A questão principal é que o meu desânimo com tudo acaba refletindo no canal E quando eu deixei de fazer vídeos de jogos e eu falei Porra, isso aí tá levando pra um lugar que eu não quero que leve Eu tava com uma ideia pro canal, o seguinte Eu vou fazer vídeos de vlogs falando sobre assuntos que estão em voga Que são um pouco mais polêmicos Meu Deus, ficou tudo vermelho aqui, Jeová Isso é coisa de satanás Isso é porque eu mudei o plano de fundo aqui da... Do treco pra um plano de fundo vermelho Pronto, assim tá bom Eu tô escuro, mas foda-se, vai ficar assim mesmo Tava falando, aí, tá vendo? Ah, déficit de atenção aqui é foda Ah, sim Quando eu deixei de fazer vídeo de jogo pra poder fazer vlogs Sobre assuntos que poderiam, em teoria, melhorar a sociedade Ou algo desse tipo Quando eu falo de política Quando eu falo sobre religião Sobre, enfim Coisas que, na minha ideia, são boas, no geral, pra sociedade Quando eu fiz isso, na minha mente tava assim Pô, eu vou usar Por mais... Por mais pequeno, isso tá errado Por menor que seja o meu público Eu vou tentar usar isso pra... Pra... Dar uma ideia pra essa galera De quem eu sou e principalmente De... De... Sabe? Do que a sociedade poderia melhorar Pra gente discutir E até mesmo pra mim Pra vocês tentarem se tornar pessoas melhores E etc Mas quando eu fiz isso Eu tava num misto da minha vida De esperança na humanidade E desânimo ao mesmo tempo É complicado de explicar Eu tava com aquela ideia de que Ah, uma hora eu vou... Isso aqui vai ser válido, sabe? E acaba que... Que eu acordei e percebi Não literalmente acordei de... Ah, levantei da cama, mas... Acendeu uma chavinha Virou uma chavinha na minha mente Acendeu uma luz Dizendo Cara, fala sério Tipo, você atinge aí um público Por vídeo de 100, 150 Quando muito, 250 pessoas por vídeo Sabe? Tipo, você não vai conseguir mudar Caralho nenhum Ah, você fez diferença pra uma pessoa Tá, e daí? E daí? Ah, que homem Mas aí, quando você muda pessoa por pessoa É assim que a sociedade vai mudando Cara Tá, eu posso até concordar em termos com isso Mas Pensa bem comigo Você tem pessoas Você tá dentro do YouTube Leão e Nilce Do Coisa de Nerd Do Cadê a Chave É... São pessoas extremamente corretas Que fazem vídeos sobre isso Que tem não sei quantos milhões de inscritos Que atingem mais de 250 500, 500 mil pessoas por vídeo Eu não sei a média de views deles E mesmo assim, tipo Eles tem uma base ali Que faz alguma coisa boa Mas mesmo assim Você só vê a porra do mundo piorando E obviamente Você não pode falar Ah, mas o Brasil Ou as pessoas estão piorando Porque o Leão e a Nilce Não estão fazendo o trabalho deles Não, caralho Não é isso que eu quero dizer O que eu quero dizer é que existem pessoas Extremamente mais influentes do que eu Não só dentro do YouTube Como fora também Que pregam tudo isso Que eu tenho em mente Na questão de Ah, não briga por religião Porra, não sai dando tiro nos outros Não sai explodindo os outros por religião Porra, não é porque o cara é funkeiro Que ele é bandido, sabe Esse tipo de coisa E tipo Coisas imbecis Que todo mundo poderia Se você parar pra pensar Pra raciocinar Só um pouquinho, assim Você pensa Caralho Não Eu não posso fazer isso Ou então Eu não devo fazer isso Pra você se tornar uma pessoa melhor E tipo Eu me perdi no raciocínio completamente Eu odeio ter déficit de atenção, cara Enfim Vocês entenderam onde eu quero chegar, né Essa ideia que eu tinha De fazer alguma coisa boa Para os espectadores dos meus vídeos Morreu Sabe Morreu Eu posso até fazer uma coisinha ou outra Citar uma coisinha ou outra Em algum vídeo aí Que eu possa fazer Mas, cara Não, véi Não, véi Tipo Não Só não Sabe Não A minha esperança Já morreu na humanidade Sacou Tipo Não tem mais esperança na humanidade Eu não tenho mais esperança na vida Sacou Não tem Não tem Não tô falando da minha vida Eu tô falando da vida em geral Sabe A humanidade A humanidade A humanidade tá fadada ao fracasso Isso é certo Pelo menos Na minha concepção É Porque parece que a gente chegou num auge Assim Tipo Aqui era o que a gente podia chegar Da humanidade O que a gente vai fazer agora? Não tem mais pra onde ir Vamos tentar manter? Não A gente vai voltar Sabe A gente vai Cair de novo a nossa mentalidade Porque é isso que eu Que o mundo me passa Ah Aqui Mas tá fazendo vídeo desanimado É É Cara Sabe Tipo Eu não quero Eu não queria Tá fazendo isso aqui Porque Eu me senti muito melhor De tá falando Porra Que foda A humanidade A Coreia do Sul Tá em paz com a Coreia do Norte Aquele Kim Jong-un Filha da puta Lá não quer mais Não quer mais Explodir os Estados Unidos O Trump Tá tentando ser legal Com as pessoas Sacou Porra Os seguidores de Maomé Não são mais completos Imbecis Que querem sair matando Todo mundo Tipo Eu não sei mais Cara Eu queria muito Não tá fazendo isso Mas E aí O canal sempre foi O reflexo Do meu momento de vida Na real Quando eu jogava Não era tanto isso Por isso que eu deixei de fazer E cansei Sabe E eu Me senti na obrigação De dar essa De dar essa explicação Pra vocês Porque Porque as vezes Vocês me acompanharam E eu vou Eu vou abrir o jogo Com vocês Cara Eu sou grato A Não vou dizer a maioria Mas Parte de vocês Sabe Por sempre Não importa o que você faça Eu gosto de você Eu vou acompanhar você Isso é legal Cara Mas Na real mesmo Só isso Não é o suficiente Pra me incentivar Pra continuar me incentivando A fazer vídeo Você pode falar Que esse tipo de opinião É babaca E pode ser mesmo Mas cara Eu não me sinto incentivado Porque 10, 15 pessoas Chegam no meu vídeo E falam Porra Esse vídeo ficou legal Continua Eu gosto de você Sabe Não me sinto incentivado Pra ter 4, 5 horas de trabalho Editando um vídeo Gravando Editando um vídeo E não sei o que Enfim 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 Essa que é real Então Pra concluir Eu acho que Se esse canal continuar Ele vai virar Uma parada Completamente aleatória De Tags Tá ligado E eu não tô zoando Eu não tô zoando Porque eu já tentei Entretenimento com games Eu já tentei Já tentei Fazer alguma coisa Mais séria Ligados a vlogs Que também Servem pra entretenimento Mas Não tá legal Eu não sou uma pessoa Boa pra poder Entreter os outros Então tipo Sabe Eu vou Eu vou levar Pra esse lado agora Eu vou fazer De tag musical Sabe Porque foda-se Porque foda-se Eu cansei de discutir Sobre políticas Sobre opiniões Da sociedade Foda-se Eu cansei Eu cansei Eu não quero mais Se você vier Discutir comigo isso Você tem que discutir Com uma argumentação Muito boa Porque a partir do momento Que você vem Com a argumentação De que todo mundo fala Eu vou falar Não, para Chega Foda-se Foda-se Eu não quero mais Não quero Não quero Não quero mais falar De Bolsonaro De Lula De esquerda De direita De Trump De Coreia do Sul Que se foda todo mundo Que todo mundo morra E que a humanidade se exploda Essa que é a minha Resposta pra tudo agora Porque Eu já Perdi a paciência Com o mundo Ah Com 21 anos Você já perdeu a paciência Com o mundo É Exatamente isso Então Então é isso aí Galera Se pá No próximo vídeo Você vai me ver Fazendo aí Uma tag De 50 fatos Sobre mim Tá Se quiser Quem quiser me amar Vai me amar Quem quiser me odiar Vai me odiar Quando eu quiser postar vídeo Daqui a 3, 4 meses De novo Eu faço isso E E foi mal Se a sua esperança Pra esse canal Era outra Mas Uma lição de vida Pra vocês Nunca espere nada De ninguém Nada Nada De ninguém Assim Sua decepção Vai ser muito menor Se é que você vai ter decepção Valeu galera Falou